Fala galera, saudações tricolores! Chegando por aqui para falar de contratação. Antes, te convido a se inscrever aqui no nosso canal, para você não perder nenhum lance sobre o Fortaleza Esporte Clube. Mas vamos ao que interessa, torcedor! Fortaleza contrata o jogador Denner. Denner é mais um reforço que chega para as categorias de base do tricolor do Parque dos Campeonatos. Lateral direito, Denner vai reforçar a equipe sub-17 do Leão. Embora o jogador tenha sido contratado para atuar no sub-17, o jogador tem atuado também pelo sub-20 do tricolor de aço e já está sendo observado por Juan Pablo Voivoda. Esse é o primeiro contrato do atleta como profissional. Ele que, além de atuar na lateral direita, tem se destacado como zagueiro, tem a polivalência como um dos seus grandes atributos, além da velocidade e sua força física essencial para quem atua pela defesa. Torcedor tricolor, para não perder nenhum detalhe sobre o Fortaleza Notícias como estas, se inscreve aqui no nosso canal e aciona o sininho das notificações. Forte abraço, galera! Saudações tricolores! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto